Música Aquele é mais um jogo expressivo em casa, uma roleada diante do gol. Garante também a classificação antecipada, que é isso que vocês queriam para a próxima fase do campeonato estadual. Acho que dá para respirar um pouquinho mais a brilhada diante das outras competições também? Boa noite. Com certeza, era muito importante a gente tentarmos conseguir uma classificação antecipada para isso. Para que a gente pudesse ter esse rodízio, seguir com esse rodízio, seguir tendo equipes fortes em cada jogo, com atletas descansados. Porque a cada dois dias você colocar o atleta para jogar quatro, cinco jogos, você não aguenta. No Mossoró nós tivemos que poupar reis e anjos. Hoje o Val entrou e teve uma infelicidade já de sentir. Então isso mostra que é um acúmulo dos jogos. Então acho que a estratégia para isso é importante. Eu acho que hoje também foi muito visível isso. Nós entramos com uma equipe fresca, nova, zerada fisicamente. E isso fez com que também nos ajudássemos a ter um grande jogo, um jogo equilibrado durante os 90 minutos. E olha, como é que você avalia o nível do campeonato de Portugal, né? A equipe tem empatado em várias goleadas e o que é que você fez uma avaliação desse campeonato que foi mais grande do inteiro? O Marcos Mota disputou, foi campeão. Como é que você vê esse campeonato por 2023? Para mim é muito difícil, né? Assim, ter um parâmetro maior. Porque assim, quando eu cheguei em 2022, apenas eu fiz três jogos contra o América e dois. Um que foi contra o Açú, que o Açú já estava numa situação difícil. E uma semifinal contra o Potiguar, que sempre foi muito difícil. Então assim, a gente não tinha enfrentado essas outras equipes. O que eu vejo é que são equipes que têm bastante atletas jovens, né? Procuram ter uma mescla de alguns mais experientes, mas muita juventude, né? Então eu acredito que o jovem por si só, em muitos momentos, tem uma ansiedade. São equipes que correm bastante, né? Que competem bastante. Mas a juventude, em algum momento, acaba te deixando a desejar em outras coisas. Mas eu acredito que assim, a nível de gramado, de condição de campo, nós precisamos melhorar isso. Para que o espetáculo seja sempre bom para todos, né? Então assim, mas é difícil ter um parâmetro. Mas está sendo um campeonato organizado, um campeonato que a gente pensa que não. Mas que tem sim a sua dificuldade, que tem sim. Hoje, por exemplo, o Globo veio aqui porque ele tem a mesma pontuação que o Potiguar, né? De Mossorói. Então era um jogo importante. Eu acredito que nós tivemos mérito nessa construção. Fizemos um gol que não demorou a sair. Então isso também dificulta o adversário com a característica de atletas que nós temos. Eu acredito que os campeonatos, né? São assim. A tendência é criarmos cada vez mais dificuldade de encontrarmos, né? Aliás, cada vez mais dificuldade daqui para frente. Fernando, nesses testes que você vem fazendo, né? Você fala sempre, né? A oportunidade para rodar, para ligar. Algumas posições, está ficando claro a cada jogo que acontece que quem está vindo, que o banco, está agradando mais. Pelo menos uma primeira impressão, né? Hoje a gente vê o Jailson, o Michael Douglas, né? Fazendo uma triangulação muito boa com o Alan Viz, com aquela presença que ele tem na grande área. Até que ponto é essa rodagem desses jogos estaduais? Com alguns times que não têm a mesma qualidade técnica, servem para você usar um jogo mais exigente como o sábado, por exemplo? Não, eu acho que ela é importante para todos os momentos. Porque, como eu falei anteriormente, você pega, nós jogamos em Mossoró, né? Jogamos aqui em casa contra o Potiguar numa quinta-feira. Domingo nós tivemos um jogo em Mossoró. Você viu Wellington, Reis e Anjos não puderam viajar. Então você tem, porque é humanamente impossível, gente, você jogar a cada dois dias e você manter um nível elevado, né? Então isso você não consegue. Hoje, por exemplo, ele foi para o banco, mas o Daniel não tinha hoje ainda a condição de jogar, né? Então você pega, e a adaptação também, a minha filosofia, o clube de alguns atletas. Por exemplo, o Maico iniciou bem a pré-temporada, mas ele teve uma infelicidade no tornozelo. Ele teve uma queda, agora ele está recuperando. Entrou bem o jogo passado, hoje fez uma grande atuação. O Rafael Luz, a mesma coisa. O primeiro jogo ele jogou aqui, jogou aberto. Esses dois últimos ele entrou na função dele, entrou muito bem. O Gustavo Reblin, né? Entrou nos 10 minutos finais e mostrou bem hoje, fez um partidaço. Então acredito que é isso, o Jonathan, zagueiro, né? Então assim, fizemos hoje uma saída de 3, que foi muito boa. Então acredito que pouco a pouco isso vai acontecendo e todos vão estar prontos para que quando o nível for desse nível, todos eles, com certeza, quem for solicitado, vai estar pronto, vai estar com espírito, vai estar com tanque cheio, para que a gente possa competir e termos um nível de performance muito bom. Fernando, como é que você encarar as críticas desse começo da temporada, né? A gente viu que, mesmo com os placares elásticos, como eu falei anteriormente, como está construindo, mas ainda assim, você defende um pouco um passinho com o desempenho da equipe. Como é que você avalia essas primeiras no começo da temporada? Para mim é muito tranquilo, mas a gente vê claramente que são coisas direcionadas, né? E isso, dentro de uma instituição, dentro de uma torcida, nós temos que pensar o quê? Todos nós defendermos o mesmo escudo, a mesma instituição. Porque como é que você vai ter críticas, né? Que são normais a gente ter sim. Isso nós não vamos agradar e não estamos aqui para agradar a todos, mas estamos no dia a dia e tem uns processos de evoluções, uns processos que vão acontecendo. Mas eu não consigo entender, por exemplo, hoje eu completei 20 jogos dentro do Frasqueirão sem nenhuma derrota. 20 jogos! É mais do que um turno de Campeonato Nacional, que são 19. Então, assim, são coisas que são direcionadas e eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo, sim, com o dia a dia, eu me preocupo com a instituição, eu me preocupo com os meus atletas, eu me preocupo com o clube, com o staff, em ter melhorias, para que o ABC se consolide novamente e não volte para trás. Essa que é a minha preocupação, não é verdade? E agora, em 6 jogos, alguma coisa assim, nós fizemos quantos gols aí? 21 gols em 6 jogos do Campeonato Estadual. 21 gols. Então, assim, tem coisas que eu não consigo, que não tem explicação. Mas, enfim, a gente respeita e segue trabalhando, fazendo sempre o melhor, se dedicando, chegando às 7, 8 da manhã e não tendo hora para sair, para que o clube evolua, para que o clube cresça. Essa que é a minha função e é o que eu tenho que fazer. Ô, professor, e a situação do Michael Douglas, né? Ele entrou mais uma vez bem na parte. Hoje ele começou, na verdade, fez dois gols de novo. Está pavimentando realmente um caminho aí, para quem sabe, se o clube lá já não sabe por conta deles? Está pavimentando um caminho de retorno dele, né? Porque o início não foi tão bom dele, né? E agora ele vem, né? Porque ele teve a lesão. Então, ele vem crescendo novamente, vem voltando a ser aquele Michael Douglas, reconstruindo. Isso é uma felicidade muito grande para nós e vai nos ajudar demais, vai nos ajudar muito. Então, essa felicidade de ver ele fazer um grande jogo, como ele fez hoje, nos dá cada vez mais confiança, alegria, para que ele possa seguir assim e melhorando e evoluindo a cada dia a mais. Fernando, falando especificamente de Sábio e Fortaleza, o que é que você espera no dia que vem? A gente conversa, a gente se interessa, tem um elenco bem mais recheado, mas qual será a proposta dele? Será que vem um time B ou um time misto? Vocês têm uma análise de vocês? Vocês têm, como pesquisar também, você vai basear o seu time no que Fortaleza fez? Ou você já vai dar uma proposta feita? O que você está pensando? Primeiro, nós temos que termos uma felicidade muito grande, né? Jogamos contra o esporte e hoje vamos receber o Fortaleza. Fazia, eu acredito assim, pegar um dos clubes que mais cresceu e evoluiu nos últimos anos, que é do Nordeste. Isso é muito bacana. Hoje o Fortaleza tem uma condição, o ano passado, se me falha a memória, ele ficou 14, 15 rodadas dentro da zona de rebaixamento. O presidente deles manteve o treinador, eles classificaram para Libertadores da América. Eles vêm para o início de competição, rodando o elenco da mesma maneira, porque a cada dois dias é impossível de jogar. A qualidade do plantel deles, do elenco deles é gigantesca, né? Não tem nem o que a gente falar. Só que nós, com o apoio da nossa torcida, eles vão encontrar também uma equipe com muito equilíbrio, querendo voltar a se reencontrar no cenário nacional de um alto nível, para que a gente possa ir estabilizando o ABC. Então, o Fortaleza, com quem ele vier, ele vai ser muito forte, né? Seja ele com mescla, seja sem mescla, acredito que vem com mescla, só que são todos os jogadores de um nível muito alto. Como nós também estamos tendo, né? Dentro das nossas possibilidades, o nosso grupo de atletas é bom, é muito dedicado, né? São muito coerentes, esforçados. Então, eu tenho certeza que o nosso coletivo também vai ser forte aqui na partida de sábado. Eu não gosto de avaliar o nosso trabalho, né? Porque é difícil. O que eu gosto de falar é que nós temos muito, muito, muito amor e dedicação pelo que a gente faz na nossa profissão e um respeito pela instituição gigantesco, né? A gente procura ajudar tanto dentro quanto fora de campo, para que o ABC cresça, para que o ABC se estabilize, para que o ABC hoje entenda, né? Que o futebol, você tem que ter tanto fora de campo quanto dentro. E o fora é um alicerce para que dentro ande bem, né? E eu cheguei aqui dia 23 de março. E marcou muito essa minha chegada aqui. Então, nós estamos perto aí de um ano, sim. A gente, com muita alegria. Sabemos que vamos encontrar muita dificuldade no meio do caminho ainda, né? Não vai ser só glórias, não vai ser momento só de flores, não é só vitória, não é só derrotas. Mas o que é importante é criar uma base, um alicerce sólido, sólido para o clube, para que esse clube possa sempre permanecer daqui e ter um crescimento sempre adiante. O desejo vai se manter essa invencibilidade contra o Fortaleza aqui? Como está a primeira vitória? Não sabe como é o teste? É, a gente, é o que a gente luta para isso, né? Para que, independente de invencibilidade ou não, né? O que nós queremos é sempre ganhar, né? Sabemos que vai ser um jogo contra um adversário que está num nível muito acima, né? Então, nós queremos também, né? É servir de inspiração para que a gente possa competir com esse nível de equipes para que a gente possa crescer, para que a gente possa chegar perto deles um dia, né? Chegar lá no local deles também, que essa inspiração nos sirva muito. Isso me motiva muito para isso, né? Sabemos do tamanho da dificuldade que será, mas eu tenho certeza que o ABC dentro de casa também é muito forte. Então, só fugindo um pouquinho para o assunto, né? Com esse aumento da Copa, da Copa do Brasil, na primeira fase, claro, que o Marco ABC vai em várias outras. Há um pouquinho, né, a possibilidade de ampliar o elenco, melhorar, calibrar, ou vai esperar um pouco mais? É, aí vai depender muito do que o nosso, né, presidente, a nossa diretoria tem, né? Porque parece que tinha aí algumas situações também pendentes, né? Judicial, alguma coisa assim que já foge, né, da minha alçada. Então, a gente queria muito e gostaria muito que esse dinheiro fosse simplesmente para o futebol, para melhorias de elenco, melhorias estruturais, para que tudo isso fosse. Mas, literalmente, ainda nós não conversamos em relação a isso e aí também entra numa esfera, muitas vezes, que não me compete, né? Então, aí, não cabe a gente. A gente quer sim tentar pegar um pouquinho desse bolo aí para o futebol aí para que a gente possa estar sempre qualificando e melhorando. Satisfério.